Ah, mais ou menos. Ah, mais ou menos. Ah, moranguinho, Alice. Deixa ela mastigar lá. Que fofinha, comendo. Que bonitinho. Vovózinha dando comidinha. Nicole ajudando a cuidar. João também estava ajudando. Dando a força. Todo mundo com carinho. Com alissúmulas. Olha aí, Angela. Pode ficar tranquila. Olha que sua filha está sendo muito bem cuidada. Não está, Nicole? Raquel também poderia cuidar. Mas ela está estudando. Mas se precisar, ela ajuda também. Está tranquila. Viu, Angela? Ela está gostando de comer bananinha. Vou dar kiwi para ver se ela... Ah. Vê se ela vai comer o kiwi. Ah. 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 Ela vai botar na boca.